Na 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 Ora já já tem que enfim vou acabar-se na casa Cofre-me hoje que já ouvi-se ir e vai embora Hoje é pra companheira, nem que estará pra suportar Que vale a pena fingir, mas se nunca estará Que tem sentido, tudo iria um castigo Que tem sentido, vive-se maros inimigo Perdi vontade de beijar boboca Que até suporta, mas cheiro bo roupa Também gostei antes de ficar louca Na 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 Que eu esqueci nada, que pago com a volta Que até sentiram que creio na minha porta E nem que o tenta, que o tenta provoca Na 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 Foi preciso separar pastores com a mensagem Na 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 Tipo os rapazes da conta, papel, custa, pinta Aproveita e torna realidade Histórias que nunca que foi verdade Pega babies, papá só sabe Ora que escorda Já está tarde Que tem sentido Tudo iria um castigo Que tem sentido Bebe-se maros inimigo Perdi vontade de beijar boboca Que até suporta, mas cheiro bo roupa Também gostei antes de ficar louca Na 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 Que eu esqueci nada, que pago com a volta Que até sentiram que creio na minha porta E nem que o tenta, que o tenta provoca Na 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 Perdi vontade de beijar boboca Perdi vontade de beijar boboca Que até suporta, mas cheiro bo roupa Também gostei antes de ficar louca Na 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 Que eu esqueci nada, que pago com a volta Que até sentiram que creio na minha porta E nem que o tenta, que o tenta provoca Na 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 Eu já estou de ser um castigo Na 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 Eu já estou de ser um castigo Na 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 Ative-se la vibe